O senhor Eves, que dia que é hoje? Hoje é dia 12 de outubro de setembro. Setembro de 2020. Certo. É, mas já tô, né? É. Já foi o bocado, viu? É. Hoje quase que... A gente pegou um caderno, por um acaso, né? E a gente tava... O senhor tava fazendo a leitura aí. Num determinado momento. Rascunho. É. Rascunho, né? Porque ele foi nem passado da linha. Esses bloquinhos que nós estamos fazendo agora, a gente chama de retalhos de luz. Então o senhor começou a ler no bloco 8. Então se fosse, por exemplo, dar um número, seria o 8 quando o senhor começou. Acontece que o celular aqui, a cada 30 minutos, ele começa um outro bloco, sozinho. Ele já vai pra mais de hora. É. Ele deve estar no bloco 9, 10, só pra o senhor entender. É só pra gente poder se localizar dentro da fita aí. Então o senhor, quando começou a ler isso daí, apareceu quem? Cornélio Pires. Isso. Cornélio Pires. Ah, pá, beleza e tal. E aí abriu um... A capivara com uma lista, né? Igual aquelas fichas de polícia, que chama capivara. Ele tá até agora. Ele abriu aí e falou, ó, minha capivara. E a gente não sabia que praticamente esse caderno... Que é isso? Quem vai saber isso aqui? Nem faz ideia. E ele já mostrou que tinha muita coisa. Mostrou. E quando o senhor abriu o caderno, o caderno tava colado, as folhas tavam coladas. Não, nunca abriu isso aqui. É. Tinha quase que rasgar. Os cadernos tavam colados, né? Então, as folhas, né? Praticamente tavam coladas por umidade. É porque tava parado, né? Ficou parado. Nós estamos no ano de 2020, no mês de setembro, e essas mensagens são... Aí, eu tô vendo aí, é o mês 9 também, ó. Mês 9, né? 9, setembro. Mesmo mês. Quanto tempo? Aqui ainda tá no dia 1º. Não, mas setembro, né? 2006. Não. 2006. Nós estamos em 2020. Pega na outra página, só pra gente... Não, é sim, 2006. Então... Isso aqui já tem 14 anos. Pera lá. Não, pega outra... Pera, deixa eu ver. Pega outra folha aqui, às vezes eu não tô errado. Eu tô querendo falar o seguinte, nós estamos em setembro... Aí, ó, olha na outra, ó. 2006, né? 2016. 2016, tá. É, aqui, ó. Quer dizer que... 8 de setembro de 2016. Isso. Teresinha de Jesus. É o outro mensagem que vai vir. Hoje é 11 de setembro de 2020. Quer dizer que faz 4 anos que esse caderno tá parado. É. A umidade fez as folhas quase grudarem. A gente começou a ler, não sabia nada do conteúdo e o Cornélio vem e fala... É minha capivara, esse daí. Aqui. Aqui. É, tem muita coisa. Eu não sei... Não, mas é outra pessoa agora que vai falar. O que você quer aí? A gente vai até onde o Cornélio chamou de capivara dele. Então é só pra justificar a sequência de quem... Não, aqui o Cornélio é o seguinte, ó. Terezinha de Jesus. Deixa eu ver que vai parar. Tem uma folha em branco. Vê o final. Eu tô querendo dizer, pai, da organização que ele... A de quem que é? Ah, não. Cidre Rocha. Ó. Ó o senhor Cidre Rocha. Mas quem que fala? É alguma coisa. Pera aqui, aqui, aqui. Pera aí. Aqui, ó. Ah, tá. A lição vem. Pera aí. Mas... Aqui. É o Z. Z é o senhor, né? Quem que é o Z? Ele e o Z. Não sei. Não, mas tudo bem. É só pra gente ver até onde vai o Cornélio. Ah, não. E agora... Ó, José. Ó, mais alguém. Velho do Testamento? O que que é isso aí? Ah, não. Por o Cornélio de novo, velho. É. Porque ele vai longe, né? É, tem algum que fica no meio aí, né? Mas vai. Então toca o barco. Missão e Missionário. Ok, assina. Terezinha de Jesus, dia 8 de setembro de 2016. Aqui é de 16. Aqui é de 16. Não podia ser 6 pelo seguinte. Nessa época, em 2006, eu já passava limpo, tomava aquele papel. E esse caderno aqui que eu mudei pra cá... Esse caderno veio e fechou. É o mesmo aqui. São três cadernos. A não ser que data que principia, né? Então vai. Toma. É. Missão e Missionários. A questão é muito clara que podemos destacar. Para aprendermos a vara, sem querer, por isso, atacar. A missão dos elementos, bem o pode, pois dizer, repõe mais um argumento sem nunca contradizer. A missão e Missionário andam juntos em um só. Não que seja um visionário, mas pertence sem dó. Persistência sem dó. Para Deus é a nossa fé, não importa a religião. Mas cada elemento que é, lhe falando sempre de coração. A missão que desempenha, manda. Manda tem que mais valor e com fogo sem lenha para aumentar o calor. A missão do missionário é, portanto, a mais bela. Se não for um visionário da beleza, o sempre é ela. Que Jesus nos abençoe, traga mais missão e também que nos perdoe essa nossa transmissão. Terezinha de Jesus. É que dá um branco, não sei porquê. Às vezes estava grudando, as coisas já passaram direto. Na pressa? É. Pode ser lá, que os olhos fechados. Os olhos fechados, a luz apagada, que é a confusão. Dormindo. É, cochilando. Dormindo. É. Não vê nem o que passou. A folha da travada circula ela. Aqui, ó. Perfeito, se ver, Rocha, quem fala, não sei quem é. Deixa eu ver. Que você lembra do... Eu te chamo, do Lula, né? Agora você quer do Toalho Rocha. O que que é? Não, mas quem que é assim? Não sei, vou ver agora, ó. Aqui. É o Z. Quem que é o Z? Não sei. O Z não é seu pai, não. Ele chama a vez de Z. Não é mãe que é Z. Mãe não, vem. O que que é isso aqui? O que que tem escrito aí? Peraí. Ó, lê essa daqui. Caridade. Depois foi lê essa do Cisne. Quer falar da caridade, se o podemos destacar? Nós só mesmo a bondade pode a valorizar. Aqui temos caridade. Nós ou nós? Mas, né? Não deve ser nós. Mas, somente a bondade. Não só mesmo a bondade pode a valorizar. Não só mesmo a bondade pode a valorizar. Aqui temos caridade que a faz já na cidade. Vontade boa, sem humildade, mas, enfim, é a finalidade. O amor sem pretensão é também, pois, caridade. Eu por algum sem afeição, mas que congrega a bondade. A caridade externa que se faz de antemão, mas parece uma lanterna no meio da escuridão. Se fizermos a caridade, que é apenas aparência, não se diz bem a verdade, é mais de uma preferência. Caridade de amar, caridade extensiva, caridade perdoar, caridade impulsiva. Quantos modos de fazer a caridade constante e o modo de receber o trabalho e o montante. Caridade do pão, caridade da alma, é forma de expressão, não se pressa só com a alma. É Jesus que nos ensinou o amor sem distinção, não é tanto que amou, mas que fez a expressão. Mas que tanto, mas que tanto nos amou e fez a expressão. Lá, desmalha, 2 de março de 2017, tá com papelzinho aqui, ó. Isso aí, vamos fazer a expressão errada. Marca aí esse lugar, dobra a folha, né, para nós... Não, porque eu faço diferente, ó. É do Cid, né, é mesmo? É fácil, ó, aqui, ó. Tá, eu vou dobrar aqui, ó. Isso, pronto. Aí não tem jeito de errar, tá. Você tem que fazer essa. Se tiver alguma informação diferente, o senhor fala. Ah, é bom, não sei o que tem. Não, mas se tiver o senhor faz um comentário, faz uma apanhada. Sabe o repórter, quando o Cid Moreira lá, o cara lá, ó, tá, tá, fica, 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 dá uma catada. Faz uma... Vamos tentar uma experiência nesse sentido. Então vai, faz a prece, acabou a prece, o senhor faz algum comentário. Não, o assunto meio de doido de Cid em rocha. Vou falar que o Cid saiu, a noite dormiu, e foi lá e encontrou não sei com quem, e ele mostrar. Ele queria provar que era melhor que os outros. O Cid... Você tá falando o tema aí. Eu sei, eu tô falando agora que eu tô vendo. Aí eu não posso falar isso aqui. Você mandou falar o que eu tô vendo, o que eu tô vendo. É isso. É porque a gente não leu, né? Não, mas é que eu tô na lição do Cid de Rocha aqui. Por isso que é isso. Aí... Ele foi lá? Ele quis discutir. Ele foi aonde? Não foi no céu, não? Fui contar com os espíritos aí. Nem sei se ele acredita nem em espírito, nem em Deus. Mas eu sei que ele foi e quis provar que ele fazia mais. Não, na verdade, ele era um cara trabalhador. Você não pode falar da parte negativa? Ele é um administrador. Ele é o melhor prefeito que a cidade pode ter. Não, na terra inteira. Mas só pra fazer um comentário, teve uma época que ele era ele era presidente da Federação da Federação de Teatro Amador de Franca, né? Ele não era prefeito, não era nada. Era radialista, era... A vida inteira foi um professor. É, radialista. E o pessoal que foi fazer... O teatro de Jesus Cariozzi ficava sob a supervisão da equipe lá que a gente trabalhava. É um grupo espírita, tem que zelar pela boa imagem do local, né? Eu sei que acabou a apresentação de teatro, de um grupo de teatro que vem de fora, e o pessoal fez o que estava acostumado a fazer. Ou seja, trouxeram aquele monte de uísque, sabe? Aquela bebida aiada, aquelas coisas de quem não tem compromisso nenhum com o local que eles estavam. Tem compromisso com eles mesmos, com a rotina que eles têm. E isso não ficou bom. Como eu estava lá, eu precisava... Comunicar o que aconteceu para o grupo lá, né? Para o pessoal do Judas Cariozzi. E no caso, eu estava ligado ao Hospital Ana Kardec. Aí, a gente chamou o representante da... Do grupo de teatro para poder explicar que ali era um lugar que não podia ter feito aquelas coisas e tal. Quem que aparece lá? Sidney. Sidney. Do jeitinho dele, novinho e tal. Pai, eu não deixava ninguém falar. E ele convencia que estava tudo certo. É, o que ele falava estava certo. E para zoar a gente, sabe o que ele fez? Quando acabou, ele ficou uma hora, uma hora e meia lá com ele, tentando falar para ele, que ali era um lugar que ele podia fazer aquilo, que ele tinha que conversar. Pai, falou uma hora e meia sem parar. E na hora de ir embora, ele zoou a gente aí. Ele falou, é, então eu vim aqui para conversar, mas eu falei sozinho, não sei o que é e tal. Então, ele tomou conta da conversa e ainda zoou a gente. Então, assim, ele é muito determinado, ele é muito imponente, né? Não adianta fazer, inteligente, tem tudo isso. Mas depois sujou. E ele sujou, o Juscelino sujou, o Luiz D'Arco Lula sujou. E eles falam desse lado, porque ele está querendo entrar nesse lado. Mas eu quero falar sobre a personalidade dele. Ele é, ele é, ele não ganhou. Não, ele fez, mas o que eu estou dizendo é. Por exemplo, sabe o que ele não ganhou? Sabe o que ele não ganhou? Por que ele não ganhou? Não ganhou porque era um safado, palavrão dos outros, um barulho. Não, não, não é por causa disso. Ele fez tudo o que não prestava. Pronto. Não. Sabe o que ele não ganhou? Cada arrogância dele. Mas o que eu estou dizendo, ele era tudo. Ele era tudo e tinha capacidade. Eu trabalhei com ele, nós trabalhamos juntos. Tanto é que ele colocou quem ele queria. Não, ele colocou quem ele queria. Mas ele próprio não conseguiu. Nós trabalharmos juntos na prefeitura, eu trabalhei com 12 prefeitos a 10. Fiquei lá há 40 anos. E o Sidney Rocha, que eu me lembro, que eu sempre tive cargo bom, né? Eu me lembro que o pessoal, olha o Sidney, ele mijava na caixa de medo. Foi o único prefeito em 50 anos que fazia funcionário trabalhar. Ele fazia funcionário trabalhar. Por quê? Ele ia no banheiro e disse que o cara tinha lavado a baixa de privada direito. Ele ia no café e disse que a xícara estava lavada. E subia no café e as pessoas tinham feito serviço na rua. Não. Eu estou falando. Tem uma pessoa, não sei se o senhor falou isso. Tinha que fazer um asfaltamento lá perto do cemitério. Aquele cemitério da Saudade. Saudade, não. Tem um cemitério novo lá, na Santo Agostinho, sei lá como é que chama. Sete horas da manhã. Ele estava assim, em cima do caminhão, esperando os funcionários trabalharem. Esperando os funcionários chegarem. Como que dizem? Eu já estou aqui, né? Não sei se o senhor lembra disso também. Na época que a Sabesp encerrou, né? O senhor lembra que a Sabesp encerrou uma fase de... Porque é concessão, né? Água, concessão. Eu conheço a Sabesp da hora que nasceu a primeira gota de água até hoje. O senhor lembra como é que foi que a cidade asfaltou? A cidade foi asfaltada por causa que o senhor negociou. A Sabesp ganhou. A Sabesp ganhou a concessão de 25 anos da prefeitura. E a prefeitura... Porque ela já tinha 25 anos, a primeira vez. Depois de segunda vez, ele ia cancelar. Porque eles estavam fazendo cagada. Porque a Sabesp roubou bilhões do povo. Bom, resumindo. Eu era chef geral, sabia. Emprego e tal. E só tinha uma engenheira, que é o doutor Mauro Silveira. Aí quando a Sabesp tomou conta... Hoje deve ter uns 100 engenheiros que tomaram conta, só fazer florzinha. E nosso amigo, aquele que trabalhava lá, era isso. O Sidney Rocha foi um dos que fez. Mas foi a época de entrar uns trilhões. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que quando a Sabesp encerrou o período de concessão, o Sidney falou, ó, acabou. Não vai ter mais Sabesp aqui. Mas foi um jogo que ele aprontou. Aí o pessoal chegou nele e falou, E o que a gente tem que fazer para continuar? Ele falou, vocês vão ter que asfaltar a cidade inteira. E não tinha dinheiro na prefeitura para asfaltar. Pai, a Sabesp asfaltou a cidade inteira. Só que depois tirou na água, né? Cobrou na água depois. Mas se não for assim... Ela cobrou um milhão de aumento, por cento. Sabe o que é um milhão? Bem, é nove zeros em cima de um zero. Também se pagava cinco mil reais por ano na água. Aí ele passou a pagar por meio de cinquenta. Todo mundo brigou. Mas eu falo assim, o jogo que ele faz... Não, ele é, ele é. Modéstia à parte, ele teve capacidade. O Lula teve capacidade. O presidente da República que fez a Brasília, o Juscelino. Mas você pode ver, tudo fez fim triste. O Lula ainda está por aí. Gente, eu recebi uma mensagem que o Lula... Olha, o Lula, rapaz. Quem é que... Ninguém gostava do mundo. E eles falaram, não, é o C. Quer dizer, agora ele fez cagada. Ele fez os carros. Porque o Lula não conhece ainda o desfecho final, não. O Lula não conhece, não. Ele comprou as fazendas. Ele tem as ilhas. Ele está rico. Ele está, ele está, ele está, ele está. O Lula não sabe o desfecho dele ainda, não. É. Então, olha que aquele cara bonzinho, aparentemente, que trabalhava com o Cílio Santos. Como é que ele chamava? Aquele que morreu por 60, 70 anos. O Lula? Lula. Não, o Gugu. Ele fez uma cagada. O Gugu, 60 anos, mostrou que ele era um beleiro. Que era homem, que era isso. Descobriu-se que ele não era homem. Descobriu que ele era... Ele tinha um amigado. Tanto que o amigado reclamou os direitos dele que achou. Bom, depois de tudo isso, ele me faz aqueles filhos que ele teve, que foi uma santa missão. E acabou, e acabou. Na hora de fazer a documentação... O que ele faz? Ele me compra a ilha. Vê se o Gugu, uma criatura no mundo, precisa de uma ilha. Quer dizer, não tem jeito. E me passa nada pra mulher que levou na barriga e três anos. Ele fez um erro. Quando ele morreu, o Gugu, dois, três dias, eu vi o Gugu. Eu vi direitinho quando ele saiu, quando ele foi pra lá. Ele não ficou perturbado? Não. Ele não ficou perturbado praticamente hora nenhuma. Quando ele ficou, uma semana eles esperaram não sei o que lá, o que foi que aconteceu. Eu sei que passou uns dias, dez, quinze dias, quer dizer, dez, quinze dias, nada, a mesma coisa. E eu sei que ele estava com a cabeça baixa. O mentor falou pra ele que ele tinha feito um erro muito grande aqui na Terra. Ele não reconheceu. Ele fazia tanta coisa, ele esqueceu. Ele ficou perturbado em dois meses. Como é que ele fazia? Só que ele é um cara assim, ó. Ele é evolúvel. É igual o Piel do Palermo. Ele imortava. Ele pegava dez, cem e imortava zero. Inteligente demais, né? Político. Mas a gente também não era político, não. Mas então ele ficou perturbado. Não vi mais até hoje. Então hoje, o que eu vejo? Não sei se eu perguntar, pode ser que eles falem. Mas eu sei o seguinte, aquele negócio que ele tirou tudo da mulher e que não deu direito a nada. Quem carregou três filhos... O Pelé também fez isso, né? Não, o Pelé fez não, tá fazendo, né? Ou morreu? Não, o Pelé tá vivo. Tá vivo. É, mas eu falo assim, o Pelé... O que é isso? Nem o DNA recolhece. Mostrando que é dele, eu não quis. Não. Pelé, ele fez o papel dele. Do jeitinho que ele é. É a cor que ele fez, infelizmente ele fez. Pelé não sei quando queimou ele, não sei quanto tempo ele vai morrer. Eu sei que isso aqui é difícil. Mas o Gugu tinha aquele negócio que aconteceu. E agora? O Cid Rocha, eu tava vendo agora há pouco tempo como é que ele tá. E eu não sei não. Parece que tem qualquer coisa, eu não sei o que tá. Mas eu tava vendo as cortarem, não era pra mim ver mais, entendeu? Vamos esquecer? Deixa eu... Como as coisas saem de improviso, então eu não quero cortar, entendeu? Nem eu vou fazer edição, separar, partir a coisa. É pra ver a naturalidade com que as coisas vão surgindo. Vamos encerrar, então. A história do Cid, o senhor quer... Não, não, não. Deixa eu contigir. Deixa eu contigir. Desculpe, o senhor, a nossa total ignorância e outros nomes mais que não podemos nem entender o dia de falar. Mas agradecer ao coro, né? A Deus primeiramente e a esses espíritos todos. Pois... Tá bom. Então é o seguinte. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Estou vendo um... Um gu. Sabe aquela cara do cara que tá sem graça assim? Sabe aquele negócio assim? Ele olhou pra mim assim, com a cara mais sem graça do mundo e saiu pra lá. Entendeu? Agora não sei. Ele tem que trabalhar pra... Não soube usar. Ele mostrou que era tão simples no mundo, no fim fez ao contrário. Cagou, sentou em cima, ele não me abandonou. Pôs uma roupa interna e foi em cima da bosta. Ele cagou. Então é o seguinte, ele não foi mal, absolutamente. Não, não é isso não. Eu quero falar o seguinte, as pessoas pensam que pode tapear Deus, tapeia a humanidade. Zaru já dizia, é fácil enganar todo o povo, parte do tempo. É fácil enganar todo o tempo, parte do povo. Mas impossível, impossibilíssimo, é enganar todo o povo e todo o tempo. É impossível. Isso era Zaru que falava aí. Ô, velho, tá por aí, Zaru, né? Não demora, Zaru também tá falando. Tá por aí andando. Então tá.